O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a Mesa Diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a três órgãos independentes, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Ata da reunião ordinária, dia 21 de março de 2017, foi encaminhado aos gabinete para a conferência. Em discussão, a A, tem votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dez votos. Decreto de correspondência. Presidente, pela ordem. Álvaro Azevedo, com a palavra. Presidente, vereador Zé Guedes, meus colegas vereadores, apenas para agradecer a todos os colegas da Casa por terem aprovado o meu requerimento e o que me possibilitou fazer uma sessão em homenagem aos jovens demolês daqui de Nova Lima. Essa sessão foi realizada na última quinta-feira e nós recebemos aqui o deputado João Vítor Xavier, deputado estadual, secretário-geral do meu partido, e o deputado Domingo Sávio, ele é deputado federal e presidente estadual do PSDB. E, na oportunidade, a direção estadual da Ordem Demolay deixou aqui um diploma para a Vossa Excelência, eu queria fazer a entrega, e, em seu nome, também contemplar todos os vereadores por terem, em unanimidade, aprovado o requerimento. Diploma de agradecimento. O grande capítulo do Estado de Minas Gerais, através de seu grande mestre estadual, Mário de Amente Júnior, de seu mestre conselheiro estadual, João Guilherme Schott, e do presente diploma, agradece à Câmara Municipal de Nova Lima, na pessoa de seu presidente, excelentíssimo senhor José Geraldo Guedes, pelo apoio à juventude, que busca incessantemente uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária e patriótica, na defesa da causa da Ordem Demolay. Nova Lima, 23 de março de 2017. Agradecer esse diploma, e prometo que eu vou guardar com muito carinho. Eu gostaria de dar um aviso para a população de Nova Lima. Gostaria de avisar a população que a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Nova Lima, referente ao ano 2016, já se encontra nessa Casa e está à disposição para a consulta de todos os cidadãos, conforme determina o artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, e o artigo 188 do regime interno da Câmara. As consultas podem ser feitas no horário de funcionamento dessa Casa, de 8 às 18 horas. Obrigado. Sr. Presidente, questão de ordem? Uma palavra é do Flávio de Almeida. Eu gostaria que o senhor consultasse o plenário para que seja respeitado um minuto de silêncio pelo falecimento de um policial nosso, da Polícia Civil. Quando eu digo nosso, eu sou militar e consideramos irmãos. Anderson Eustáquio Luciano Alves na última quinta-feira faleceu estando ele em serviço, sofreu um infarto. Se o senhor puder nos conceder. Está concedido. Eu deixo um minuto de silêncio n leader. ihô. Aguizinho. Aguizinho. Amém. Obrigado a todos. Senhor presidente, eu quero só cumprimentar aqui o senhor José Maria, que é presidente da Associação Dois Sangue, está presente na nossa reunião hoje. Apresentação de proposições. Solicito o secretário à leitura do projeto de lei 1626 barra 2017 Autoria do vereador Tiago Tito, que regulamenta sobre o registro de comunicação dos nascimentos de crianças com síndrome de Down e de crianças com autismo nos hospitais do município e da outra providência. O povo do município de Nova Lima, por seus representantes na Câmara de Vereadores, aprovo. E eu, prefeito municipal, sassona a seguinte lei. Artigo 1º. Fiquem os hospitais públicos e privados situados no município de Nova Lima, obrigados a fazer o registro e comunicação imediata do nascimento de crianças com síndrome de Down e de crianças com transtorno do aspecto autista, até aos órgãos municipais competentes, cujos quais desenvolvem atividades com pessoas portadoras de deficiência, e também às UBS, Unidades Básicas de Saúde, para que os agentes de saúde possam fazer um melhor acompanhamento. Paráfrico único. Os efeitos dessa lei amplíquem-se à casa de saúde, hospitais filantróficos, maternidades, clínicas, centros de saúde, postos de saúde e demais estabelecimentos correlatos que realizem partos. E, no caso de crianças com transtornos aspecto autista, TA, aos três anos de idade. Artigo segundo. O registro e a comunicação previsto no artigo primeiro desta lei tem como objetivo, primeiro, garantir o apoio, o acompanhamento, a intervenção imediata dos órgãos municipais competentes, através de seus profissionais, devidamente capacitados, com vistas à estimulação precorre da criança com síndrome de Down e autismo. Dois. Permitir a informação adequada aos familiares com atenção multiprofissional. Três. Garantir atendimento por intermédio de aconselhamento genético, favorecendo a possibilidade de tratamento, impedindo o início tático da estimulação e do tratamento. Quatro. Favorecer o desenvolvimento motor intelectual, garantir a sonalização, a inclusão e autonomia da criança no primeiro ano de vida. Cinco. Melhorar a qualidade de vida e potencialidades das crianças com síndrome de Down e autismo. Seis. Garantir espaços exclusivos de lazer e cultura nos projetos já estabelecidos e coordenados pelas secretarias municipais. Artigo terceiro. Fica estabelecida obrigatoriedade da qualificação especializada para melhor atendimento às pessoas com síndrome de Down e autismo dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação. Artigo quarto. Estabelece a escolha pela família da pessoa com síndrome de Down e autismo da instituição educacional da qual o mesmo frequentará, podendo ser exclusiva, especial ou cuja em contraturno, incluindo a educação de jovens e adultos. EJA. Artigo quinto. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Passa ao legislativo o doutor Sebastião Fabiano Dias, 23 de maio de 2017, Tiago Tito, vereador do PSD. Encaminho o projeto de lei nº 1626, barra 2017, autorizado o vereador Tiago Tito à Comissão de Legislação e Justiça. Solicito ao secretário a leitura do projeto de lei nº 1627, barra 2017, autoria do vereador Silvana Guiar, que institui como aos obrigatórios no contraturno das escolas em tempo integral do âmbito municipal os temas empreendedorismo e noções de direito e cidadania. O povo do município de Nova Lima, por seus apresentantes legais, aprovo e eu, prefeito municipal, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído como os temas obrigatórios a serem abordados no contraturno das escolas municipais do tempo integral. Empreendedorismo e noções de direito e cidadania. Artigo 2º. Os profissionais que lecionaram sobre o tema empreendedorismo deverão ter comprovado atuação em atividades relacionadas ao empreendedorismo. Primeiro, é considerada atuação em atividades relacionadas ao empreendedorismo para os fins dessa lei, o preenchimento de qualquer dos quesitos. A. Ter fundado, participado ativamente da fundação ou dirigido empresas com o conceito inovador no mercado. B. Ter desenvolvido iniciativa inovadora no campo de empreendedorismo social. C. Ter atuado em empresa para estatual que facilita o desenvolvimento no atual incentivo ao empreendedorismo. D. Ter desenvolvido ou contribuído no desenvolvimento de metodologia do ensino de empreendedorismo. E. Apresentar atestado de capacidade técnica emitido por empresa que facilita o desenvolvimento ou atua no incentivo ao empreendedorismo. Segundo, as atividades referentes ao tema desse artigo deverão apresentar abordagem específica para cada faixa etária. Respeitando o desenvolvimento e o ritmo de aprendizagem dos alunos, bem como a execução necessária de atividades práticas relacionadas às características empreendedoras que se busca desenvolver. Artigo 3º. Os profissionais que selecionaram sobre o tema noções de direito e cidadania deverão ter graduados ou graduados a partir do quinto período de curso de direito com título de instituição reconhecida pelo MEC. Parágrafo único. Serão abordados preferencialmente os temas que tenham impacto direto na formação da cidadania dos alunos, como os direitos e garantias fundamentais e princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Artigo 4º. É vedado esses profissionais promover e induzir qualquer tipo de manifestação de apreço ou desapreço de pessoa, grupo, partido político ou ideologia no exercício de sua atividade. Artigo 5º. Os recursos para a contratação dos monitores serão pronientes de dotações orçamentárias próprias para fins de educação ou cidadania no município. Primeiro, fica facultado a realização de contrato voluntário entre a escola e o profissional ou empresa para aplicação das aulas do tema estabelecido nesta lei. Segundo, os contratos firmados com voluntários terão preferência sobre os onerosos. Terceiro, fica facultado a realização de convênios com estagiários já contratados pela Prefeitura Municipal de Nova Lima e Câmara Municipal de Nova Lima com o objetivo de reduzir custos, complementar e cargo horário dos mesmos. Artigo 6º. Fica autorizado o município a cumprimentar os recursos para concessão e apriação dos objetivos desta lei mediante a utilização de recursos de dotações orçamentárias próprias. Artigo 7º. Revogada a exposição em contrário, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Passo do Legislativo Dr. Sebastião Fabiano Dias em 24 de março de 2017. Vereador Silvânia Guiá, Solariedade. Encaminho ao projeto de lei número 1627 barra do M17 autoria do vereador Tiago Tito à Comissão de Legislação e Justiça. Seu presidente, o projeto não é do Tiago Tito, mas tudo bem, eu entendi que o senhor fez uma confusão, o projeto é meu. Mas eu estou pedindo a fala para o... Eu leio o que está aqui, Tiago Tito. Mas esse projeto não é do Tiago, não. Mas eu entendi isso, senhor presidente. Esse é o meu. Senhor presidente, mas eu queria fazer uma outra observação. É porque normalmente... É raro aqui o nome. Não tem problema, não. É porque normalmente a gente faz a leitura da justificativa. E eu tenho percebido que ultimamente tem feito, senhor secretário, a leitura direto do projeto. sem a justificativa. Isso termina por prolongar muito a reunião, além de ser cansativo, às vezes. Então, talvez que a gente voltasse a ler novamente só a justificativa dos projetos e deixe o projeto para análise das comissões e apreciação dos vereadores. É só uma sugestão, é porque regimentalmente a gente sempre fez assim. E até para ressaltar e até para parabenizar a mesa diretora na pessoa do presidente, porque a gente agora está recebendo a pauta da reunião com os projetos um dia antes. Então, os projetos já vêm para a gente para análise um dia antes. Então, eu acho importante a leitura da justificativa que ela que embasa a realização do projeto. Eu concordo com o vereador Silvano também, é uma sugestão boa. Eu vou colocar em votação o plenário a sugestão do vereador Silvano Guiar. O vereador concorda, permaneça como estão. Aprovado, 10 votos. Valeu, só a justificativa. Justificativa do projeto de lei número 1627. Senhores presidentes e novos colegas, a educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. Sua importância vai além do aumento da renda individual ou das chances de se obter um emprego. Educação é o maior patrimônio que qualquer ser humano pode ter. Por isso, educar as crianças deve ser tema prioritário de qualquer administração pública. Ao ensinar noções de direitos aos alunos da escola de tempo integral, o município terá contribuído para a formação completa do cidadão novo-alimense, o objetivo é conscientizar os alunos dos seus direitos e deveres na vida e em sociedade. O conhecimento de direitos como liberdade de expressão e direitos de livre associação, da livre iniciativa dos direitos sociais e dos demais direitos, garantias fundamentais constitucionalmente asseguradas ao contribuinte para a formação completa de um indivíduo desde a sua infância. Ainda, ao abordar corretamente o empreendedorismo, amplia-se a visão de oportunidade iniciativa ao pensamento inovador e transformador em uma geração que tem buscado novas formas de protagonismo, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Nova Lima. Por isso, considerando o artigo 6 da Constituição, que assegura o direito de todo cidadão brasileiro à educação, e considerando também o artigo 205 da Constituição, que estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida iniciativa com colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercício de cidadania e sua qualificação para o trabalho. Peço o apoio dos meus pares para aprovação desse projeto. Passo o Legislativo, doutor Sebastião Fabiano Dias, em 24 de março, 2017. Silvana Guiá, vereador de Solidariedade. Encaminho o projeto de decreto legislativo 345, barra 2017. hoje está danado aqui. Encaminho o projeto de lei 1627, barra 2017. Autoria do vereador Silvana Guiá, Comissão de Legislação e Justiça. Sr. 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 Secretário, leitura do projeto de decreto legislativo 1345, barra 2017. Autoria do vereador Eres de Jesus, que concede o título de cidadão honorário de Nova Lima, a senhora Isaura Zeferina da Silva. Sr. Presidente, questão de ordem. Antes de ler o projeto, queria parabenizar o vereador Eres de Jesus. Pena que ela não está aqui hoje, viu, vereador? Parabéns. Que muito merecido. Essa aqui vem de todas as reuniões. Estou até bobo dela não estar aqui hoje. Parabéns mesmo para a Xuxa. Projeto decreto legislativo número 345, 2017. Concede o título de cidadão honorário de Nova Lima, a senhora Isaura Zeferina da Silva. O povo município de Nova Lima, por seus representantes legais, decretou, e eu, e a mesa da Câmara Municipal, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Sobre eixo do artigo 33 da lei orgânica do município, culminado com o artigo 177, do regimento interno desse poder legislativo, fica concedido à senhora Isaura Zeferina da Silva, por seus revelantes serviços prestados à comunidade. O título de cidadão honorário do município de Nova Lima. Artigo 2º. Artigo 1º. Artigo 2º. A homenagem será prestada em sessão solene da Câmara Municipal a seguir designada previamente ocasião em que o diploma especialmente confissionado será entregue homenageado. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua promulgação. Passo legislativo, doutor Sebastião Fabiano Dias, em 17 de maio de 2017. Justificativa. Isaura Serefina da Silva, mais conhecida como Xuxa, nasceu em Vitória da Conquista, Bahia, em 7 de dezembro de 1949. Xuxa é moradora do município desde 1965, quando, aos 16 anos, saiu de São Paulo rumo a Minas Gerais. É casada com Grécio Castilha de Souza, mãe de três filhos, Eduardo, Marcelo e Cristina, e atualmente reside a Rua 7, número 49, no bairro Santa Rita, em Nova Lima. Xuxa trabalhou em casas de família por quatro anos, prestou serviço na Concita, além disso, sempre participou de mutirões pelos bairros de Nova Lima e ajudando a comunidade por essas atitudes. Xuxa é querida por toda Nova Lima. E desculpa, meu nobre vereador Wesley, e também o Congado, que ela também faz parte, que é uma tradição muito grande para Nova Lima. Parabéns, viu, vereador? Essa é merecida. Encaminho o projeto daquela Legislativa 345-2017, autoriza o vereador Wes Jesus da Comissão Especial e nomeia os vereadores Flávio de Almeida, Álvaro Zeverde e Silvana Guiar para comporem a Comissão Especial. Sr. Presidente, tem um projeto parado na casa que é referente aos títulos de cidadão honorário e eu gostaria que fosse respeitado o prazo e que ele viesse na próxima semana, uma vez que o prazo já passou. senhor vereador, se eu for dar uma parte. É, mas o vereador é aquele sobre... Sobre o título de cidadão por ano. É, mas eu já avisei alguns vereadores aí para colaborar não entrar. Como é? Eu já pedi o vereador que já fez a solicitação não colocar. Mas isso aí a doutora vai olhar para nós. O vereador Fausto pediu uma parte. Eu só gostaria de ratificar seu comentário, que eu, você, o vereador Quindogaz e o Thiago Tito. Já tem três semanas que esse projeto está parado numa comissão aí. Então, eu gostaria que viesse para a votação. Obrigado. Leitura de parecer. Solicito, seu secretário, leitura do parecer da comissão especial referente ao projeto da declaração legislativa 343-2017, autoria do vereador José Guedes, que concede o título de coordenação honorífica a Teófra Antônio Galazon Henrique. Parecer de comissão especial referente ao projeto da declaração legislativa número 343-2017, emenda, dispõe sobre a concessão de diploma de coordenação honorífica a Teófra Antônio Galazon Henrique. Membros nomeados, vereador Edson Sebastião Quindogaz, vereador Tiago Tito, vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Nos termos regimentais, forma-se a comissão especial para a fim que se destina apreciação e decoração por método especial ao senhor Teófra Antônio Galazon Henrique. Encerrando-se a configuração da comissão, tão logo cumpridos os requisitos que levaram à sua Constituição. O título que se pretende ofertar destina-se a graciar cidadão que tem se destacado e contribuindo para o engraciamento do município. De notável aptidão social o cidadão conduta e sempre dedicou sua vida pública ao próximo. Outros requisitos que se extingem para decoração ao método especial estão amplamente atendidos. Portanto, o currículo profissional do senhor Teófrico Antônio Gásio Henrique é o que cria a comissão supristária à emissão do seu parecer favorável. é o nosso parecer. Passa legislativa doutor Sebastião Fabiano Dias 21 de março 2017. Edson Sebastião Quim do Gás Tiago Tito Alessandro Luiz Bonifácio. Quero agradecer à comissão por ter dado o parecer favorável. Muito obrigado. Solicício secretário leitura do parecer da comissão. Comissão Especial Referência Solicício secretário leitura do parecer da comissão especial referente ao processo de queda do Legislativo 344 barra 2017 Autoria do vereador José Guedes que concede o título de cidadão honorar ao senhor Antônio César de Miranda Juninho Geloso. Comissão Especial Referente ao decreto Legislativo número 344 2017 concede o título de cidadão honorar no município de Nova Lima ao senhor Antônio César Pires de Miranda Juninho Juninho Geloso Membros designados Edson Sebastião Quindogás Alessandro Luiz Bonifácio e Tiago Tito Invocando-se as exposições do artigo 33 da lei orgânica do município e bem assim do artigo 172 e seguindo do regimento interno o vereador José Carlos José Geraldo Guedes teve a iniciativa de conceder ao senhor Antônio César Pires de Miranda Juninho Juninho Geloso o título cidadão honorar de Nova Lima muito honra a essa comissão especial criada para me proferir e parecer do título que se pretende a conferir sendo certo que o senhor Júnior desde um tema de juventude já possuía a consequência inecreditável da defesa da coletividade por todo seu empenho justo e expectativa de homenagear que se pretende somos industriamente favoráveis à transmissão do presente projeto de decreto legislativo assim mediante o exposto poderíamos concluir que a matéria em questão atende plenamente todos os requisitos específicos no contexto da normatização pelo que manifestamos pela sua fase de fincação dos revelantes serviços prestados ao município e pela figura a ser destinada com Tito Cidadão Honorário de Nova Lima é o parecer passo legislativo doutor Sebastião Fabiano Dias 21 de março de 2017 Sebastião Quim do Gás Alessandro Luiz Manifácio e Tiago Tito solicita a secretária leitura do parecer da comissão de serviços públicos municipais referente ao projeto de lei no 1621 barra do M17 autoria do vereador Silvana Guiar que declara de utilidade pública a entidade que mencione da outra providência associação dos doadores voluntários de sangue de medura óssea da região Nova Lima raposa e acima associação dois sangue relator Edson Sebastião Quim do Gás de ordem do presidente da Câmara Municipal aos membros após o cumprimento dos trânsitos sedimentais passo a emitir e parecer sobre projetos de autoria do vereador Silvano Eguiá Silva sobre a decretação de utilidade pública a associação dos doadores voluntários de sangue e de medula óssea da região de Nova Lima Raposo Rio Acima associação dois sangue imperativo ressaltar que a comissão a essa coube o apesso de questões punho legal e constitucional cabendo-nos em empatado manifestar sobre o benefício interesse e o alcance público devendo esse sempre sobressair ao privado com efeito temos que a instituição a ser agraciada goza de credibilidade no seio da sociedade e é fruto da campanha de doação de sangue que acontece desde 2009 cujo vida desenvolvimento do trabalho tem impacto de forma positiva a vida do doador de sangue que atua de forma solidária e voluntária tendo a oportunidade de salvar vidas desta forma sem mais dialogar somos por entender que a iniciativa do vereador tem interesse público pelo que somos pela transmissão favorável da matéria é o nosso parcer passo legislativo doutor Sebastião Fabiano Dias em 23 de março de 2017 Edson Sebastião Quindogás relatou Alessandro Luiz Bonifácio presidente vice-presidente vereador soldado Fravo de Almeida senhor presidente vamos falar vereador Silvano Aguiar senhor presidente nós tínhamos uma pendência procedimental nesse projeto que foi vencida após o momento que a gente trouxe a documentação e apresentou para a comissão que muito bem analisou o projeto e tendo em vista que ele já foi aprovado nas duas comissões eu gostaria de pedir aqui em nome de todas as pessoas que recebem sangue através desse trabalho da associação que esse projeto pudesse entrar na pauta e ser votado nos dois turnos ainda hoje por favor consulta o plenário e coloca em votação dispensa de intertício e votação segundo a parte da reunião em dois turnos para a votação do projeto de lei 1621 barra 2017 autoria do vereador que declaro de utilidade pública a entidade que menciona da outra providência associação doadores voluntários de sangue e medula óssea da região nova lima raposo e acima associação dois sangue em votação em votação os vereadores que concordam permanecem com estão aprovados dez votos o senhor precisa secretário a leitura do parecer comissão serviços públicos e pais referente ao projeto de lei 1622 barra 2017 autoria do vereador silvano guiar que determina que as empresas que prestam serviços terceirizados à prefeitura da cidade de nova lima contratem jovens para a ocupação do primeiro emprego e da outra providência relator vereador edson sebastião quinto gás a proposta em tela como autor vereador silvano guiar silva que pretende na forma da legislação aplicável determina que as empresas que prestem serviço terceirizado à prefeitura da cidade de nova lima contratem jovens para a ocupação do primeiro emprego e da outra providência a comissão de legislação e justiça em sua análise parecer pela legalidade e a comissão de serviços públicos no âmbito de sua competência acompanhe o parecer recomendando de matéria sobretudo o seu alcance social quanto ao mérito guardaremos o nosso posicionamento para o momento de discussão no plenário e parecer passo legislativo doutor sebastião fabiã dias em 22 de março de 2017 edson sebastião relator alessandro luiz vanifaz presidente soldado fravo de almeida vice-presidente conforme anunciado nos dias da reunião a prestação de contas do município de Nova Lima 2016 está à disposição da população cujo valor 572 milhões 352 mil 36 centavos podendo ser consultado a partir das 8 às 18 torcer para que arrecadem mais para que nosso município saia do sufoco segunda parte discussão e votação de projetos votação única foi discutir secreto referente ao veto integral do poder executivo do projeto de lei 1600 barra 2016 autoria do vereador Flávio Almeida que acrescenta o parágrafo quinto sexto e sétimo do artigo 159 e o parágrafo quarto do artigo 163 da lei 2189 barra 2010 10 solicitos os vereadores Álvaro e o vereador que sou presidente questão de ordem questão de ordem vereador eu acredito que essa urna já foi vencida anteriormente em um projeto e os votos devem ser abertos se não foi definido eu peço que consulte o plenário para que o voto seja aberto para legitimar o que as pessoas acreditam que correto e transparente consulta o plenário autorização para que se fez por votação aberta nominal do veto integral do projeto de lei 1600 barra 2016 de autoria do vereador Flávio Almeida que acrescenta o parágrafo quinto sexto e sétimo artigo 159 do parágrafo quarto do artigo 163 da lei 2.189 barra 2010 em votação os vereadores concordam com a solicitação do vereador permaneçam como estão aprovados 10 votos do parágrafo de liberação plenária coloque votação aberta nominal o veto integral do projeto de lei 1600 barra 2016 de autoria do vereador Flávio Almeida que acrescenta os parágrafos quinto sexto e sétimo do artigo 159 e o parágrafo quarto do artigo 163 da lei 2.189 barra 2010 está em discussão em discussão o projeto do vereador Flávio Almeida senhor presidente eu não vou pedir a casa para que me acompanhe porque sei do compromisso de boa parte dos vereadores dessa casa é só dizer que a inconstitucionalidade ela não existe em momento nenhum ela existiu é só o entendimento de um Brasil novo e moderno para um Brasil antigo mas antes da votação eu gostaria de ouvir o vereador Wesley pediu vista no projeto e ficou de consultar o diretor da guarda por gentileza só para me concluir o meu raciocínio vereador acho que nós estamos vivendo um momento no país na qual nós precisamos rever alguns conceitos principalmente em garantias para garantir estabilidade algumas estabilidades para pessoas que não continuarão exercendo o seu determinado cargo vou dar um exemplo aqui que é bem parecido segue na mesma linha do projeto de vossa excelência que é do vulgo apostilamento que o próprio Supremo Tribunal Federal já considerou que é inconstitucional ou seja é conceder determinados tipos de benefícios para pessoas que não vai mais continuar exercendo um cargo a situação do país é uma situação diferenciada a situação do município é uma situação diferenciada esse projeto de vossa excelência ele não atinge a guarda como um todo atinge um grupo específico e eu não falo só de quem já passou do futuro também as pessoas que estão hoje exercendo determinado cargo vai ter determinada estabilidade lá na frente então tendo em vista que esse projeto e esses benefícios não coadunam com o que vem sendo praticado no país o que se espera a população se espera do serviço público eu já até antecipo meu voto que eu vou votar com o veto do prefeito e pela constitucionalidade essa matéria só ressaltando ela é de competência do poder executivo nós estamos concedendo um benefício para um servidor público e esse benefício como entende o poder executivo só pode ser concedido e proposto pelo próprio poder executivo esse foi o motivo do veto eu só estranhei seu presidente é o fato de que muito antigo nesta casa eu me deparei com duas coisas primeiro vista em veto depois o veto deveria ter trancado a pauta se nós fossemos seguir a lei lei essa dita toda semana nesta casa mas esse veto não trancou essa pauta todas as reuniões foi seguindo em constitucionalidade quando é de um vereador quando o vereador sair dessa casa dizendo que vai consultar um diretor sobre o projeto aí quebra qualquer coisa que se diga inconstitucional porque se o diretor dissesse então que é bom seria bom então ok eu fui atingido em alguns momentos nessa casa nesse projeto primeiro na vista não existente o trancamento de pauta que não houve mas mesmo assim batemos em um país novo em modernidade modernidade gente país novo é você não sacrificar um vereador e quando você diz que você vai beneficiar uma pessoa não é bem isso não é o entendimento do projeto tem que ser no todo você beneficia aquele que durante um tempo esteve em um cargo maior você dá pra ele exatamente a estabilidade de não ser perseguido mas como o nosso país foi sempre acostumado a essas coisas perseguir maltratar manipular eu estou vendo coisa ocorrer ocorrer aqui na casa aqui que nos próximos dias virão à tona e é muita coisa não tem como a honestidade ela é algo que permanece o véu da desonestidade da mentira ele é transparente com o passar do tempo não tem como não tem pano que segura isso então senhor presidente não vou pedir pra vereador nenhum nesta manhã me acompanhar no veto sem o compromisso de cada um dos senhores e não quero levar prejuízo pra nenhum de vocês até mesmo que tomamos café junto batemos papo junto então nessa manhã diferente de outros vetos não vou pedir pra que ninguém me acompanhe não podem ficar à vontade pela ordem senhor presidente pela ordem vereador o ex Jesus o vereador quando vossa silência fala em honestidade eu ressaltei aqui na última sessão que eu ia consultar o comando porque vossa silência já foi do alto da corporação da polícia militar e sabe muito bem que eu jamais poderia desrespeitar o comandante da guarda municipal e passar sobre ele pra consultar outras pessoas eu não conversei só com ele mas eu acredito por exercer o cargo e pela forma que ele foi conduzido ao cargo a pedido e escolha de muitos outros guardas municipais tenho certeza que ele representa a maioria ali dentro hoje mas quando eu falo de honestidade eu quero ressaltar que a honestidade é uma coisa muito subjetiva e a minha linha com a honestidade é com aquilo que eu acredito ser o certo ser a linha da moral e da ética e acredito que no país que nós estamos vivendo hoje não se permite mais beneficiar ou garantir benefício para pessoas que não exercem o cargo eu sei que a polícia militar e a polícia civil tem por esse costume mas entendo e quando eu falo que eu estou votando isso eu não estou votando de quem já passou eu estou falando que nós estamos votando de quem inclusive para cortar de benefício de quem hoje ocupa cargo no governo municipal da qual eu me sinto inserido pessoas que ocupam cargo e que se o prefeito ficar se o Vitor Penido ficar oito anos ou se ficar quatro anos daqui a quatro ou oito anos vão gozar do mesmo benefício que se pretende dar para outras pessoas então quando eu falo que eu vou votar contra eu vou votar a favor do veto do prefeito primeiro pela constitucionalidade segundo porque não entendo que esses benefícios que essas regalias devem ser mantido no país que nós estamos hoje principalmente no município de Nova Iorque presidente pela ordem com a palavra é do Alves de Azevedo já antecipando meu voto e justificando também eu fiz parte da comissão quem emitiu o parecer sobre esse veto do prefeito e eu vou voltar vou votar contra o veto e justifiquei o meu voto ontem pessoalmente para o prefeito hoje a prática no país na verdade na teoria ela é muito bonita mas aqui mesmo na prefeitura a quantidade de servidores que estão na situação apostilaram é enorme então essa prática ainda em Nova Lima não existe pode ser que com as previsões de cortes que o executivo vai encaminhar para casa isso possa ser revisto mas o que me motivou a emitir esse parecer contrário ao veto do prefeito é o fato também do constrangimento do dia a dia daquela pessoa que um dia já ocupou o cargo de chefia de comandante da guarda teve que tomar decisões extremamente complicadas às vezes constrangedoras em benefício da corporação e hoje se ele não puder se ele tiver que voltar e aí me perdoe pela falta de conhecimento eu não sei o cargo é soldado não, não, não o guarda o cargo inferior 1 GM1 GM1 isso um dia tendo ocupado o cargo de comandante ter que voltar para GM1 passa por um constrangimento situações às vezes complicadas no seu dia a dia então foi essa essa motivação que me fez dar o parecer e o prefeito já está ciente do meu voto senhor presidente só para mim eu fui citado a palavra do Flávio de Almeida eu não vou hoje transformar essa reunião numa arena não mas eu só vou só justificar sobre regalia na próxima sessão eu vou dar um exemplo de regalia mais amplo mas a Dengue está tendo dificuldade de entrar em algumas casas a família está toda na prefeitura não consegue vai ter que ter plantão final de semana obrigado em votação o projeto de autoria do vereador Flávio Almeida os vereadores que concordam permaneçam como estão é votação nominal do seu presidente não é nominal não pode ser pode ser geral ele pediu é porque o senhor falou votação nominal vou explicar não há necessidade não não há necessidade não é os vereadores que concordam com o projeto do vereador Flávio de Almeida permaneça como estão para derrubar o veto permaneça como estão para derrubar o veto permaneça como estão sete votos favoráveis três contos senhor presidente lembrando eu entendo cada um eu acho que na vida é questão de sobrevivência e numa guerra a pessoa tem que sobreviver mesmo espero que boa parte tem êxito na prefeitura obrigado lembra presidente só uma lembrança lembrando para citar no áudio os votos no caso a minoria aliás favoráveis ao projeto para que conste em ata essa solicitação já foi feita na reunião passada a Rúbia já está fazendo anotações foi uma solicitação uma solicitação minha que o vereador tem que colocar a cara projeto de lei 1614 barra 2017 autoria do vereador listando Luiz Municipal que dispõe sobre a mobilidade e acessibilidade urbana de nova lima lei da bicicleta em primeira votação em discussão em votação os vereadores é o projeto da lei da bicicleta é o vereador havia pedido vista dele mas já o vereador Wesley ele tinha pedido vista desse projeto agora já já vou onde que ele está já coloquei em votação os vereadores que concordam como estão eu eu peço vista do projeto presidente e o vereador Alessandro sabe dos motivos presidente só para constar em ata o pessoal da assessoria está me alertando o vereador Wesley devolveu o projeto que havia solicitado vista e aí eu estou pedindo hoje o senhor presidente esse momento já passou e perdão vereador mas eu acho que nós já votamos aqui não pode pedir vistas duas vezes perdão perdão e aí eu vou eu vou eu vou reconhecer que por por ser novo eu cometi essa falha mesmo não pode ser pedido vista duas vezes eu peço que coloque em votação porque eu não não calma o adiamento adiamento mas adiamento conforme a gente fez errado aqui tem que ser votado adiamento então eu peço que coloque em votação essa minha solicitação de adiamento em votação a solicitação para adiamento do projeto do vereador Alves de Almeida os vereadores concordam permaneçam como estão azevedo aprovado 10 votos pela ordem presidente queria manifestar o meu apoio ao projeto do vereador Alexandre Coxinha eu como como tinha mensurado na última reunião eu pedi vista para conversar com outras pessoas que 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 tem o mesmo a mesma linha de apresentar projetos dessa natureza em Nova Lima e todos aplaudiram e falaram que foi muito bem pontuada a proposta aqui apresentada na casa e já declarar o meu apoio com voto favorável ao projeto presidente me desculpe me desculpe só para esclarecer aos colegas vereador Alessandro eu já havia conversado com o vereador Alessandro a iniciativa é extremamente válida eu apoio como diz carinhosamente o nosso vereador estamos juntos mas é só para fazer algumas adequações de técnica legislativa basicamente isso nada contrário a iniciativa a ideia que ela é extremamente válida é só para adequar questões de técnica legislativa para que o projeto fique mais enriquecedor é houve um equívoco aqui solicita a chamada nominal sobre o projeto de autoria do vereador Flávio de Almeida projeto no 1600 barra 2016 senhor presidente eu vou perder de novo a derrota é triste eu já perdi uma vez é só publicar o vereador que votou comigo aí é doído não eu vereador Álvaro e vereador coxinha votamos juntos o restante Alessandro Luiz Bonifácio voto com o vereador Flávio de Almeida justificativa por eu ser servidor público voto contra o veto vereador Álvaro Alonso Pérez voto com o vereador Flávio também vereador Edson Sebastião Pinto voto com o prefeito vereador Falso Niquini vereador Flávio de Almeida eu voto com a verdade voto comigo vereador José Carlos de Oliveira boi a favor do prefeito do veto José Geraldo Guedes a favor do veto Silvana Aguiar Silva voto a favor do veto da administração municipal Tiago Almeida Tito pela manutenção do veto Wesley Jesus Silva portanto sete favoráveis ao veto três contrários eu estou preocupado com outra coisa eu sou presidente questão de ordem encaminhar o executivo ofício comunicando o estado veto com a palavra vereador autor Flávio de Almeida eu já estou preocupado com outra coisa essa derrota já era certa o vereador Álvaro ele fez um pedido de adiamento de votação e o costume dessa casa ele é de não consultar o plenário mesmo que esteja no regimento essa casa eu é a primeira vez que eu que eu vi consultar o plenário nesses anos inteiros então se se essa moda pega a gente está mais ou menos enrolado uma parte vereador eu gostaria que a moda da gente seguir o regimento fosse praticada é não por quê é porque o costume também é fonte de direito se alguém que discordar disso o costume ele é fonte de direito quero informar o vereador é o regimento diz isso mas que o costume da casa tem feito isso não é a única vez não né costume da casa a gente tem feito isso consultar o plenário ué é a primeira vez então eu faltei as outras reuniões obrigado pode ter sido seu presidente com a palavra do silvano guiar eu quero cumprimentar o presidente da amavise aqui presente seu sérgio americano e agradecer por estar fazendo parte dessa nossa reunião nesse horário diferenciado que a gente espera mudar com o tempo novamente vou ter liberação plenário coloco em votação o projeto de lei 1621 barra 2017 autoridade do vereador silvano que declara de utilidade pública a entidade que mencione da osso providência associação dos doadores voluntários de sangue e de medura óssea da região nova lima raposo e acima associação dois sangue em primeira votação em discussão pela ordem presidente em discussão pela ordem eu queria parabenizar o vereador silvano pela iniciativa pulou na minha frente né vereador que eu também gostaria de ter a honra de ter homenageado Zé Maria que faz um excelente trabalho em prol de Nova Lima não só ele como toda a equipe tive prazer e a honra de conversar com eles em outras oportunidades então gostaria de parabenizá-los se falar que esse estilo de utilidade pública vai só ampliar o trabalho já realizado por eles Nova Lima como um todo e ressaltar a necessidade de todo cidadão não só nova limense mas de de ter essa prática de doar sangue porque é garantir a vida das pessoas e que outras pessoas possam em momentos difíceis estarem sendo salvas aí então quero parabenizar pelo trabalho e pode contar com o meu voto vereador em votação o vereador concorda permanecer com o estão aprovados dez votos por deliberação plenária coloque em votação o projeto de lei 1621 barra 2017 autoria do vereador Silvano Aguiar que declara de utilidade pública a entidade que menciona em dados de providência associação os doadores voluntários de sangue de medula da região nova lima após e acima associação dois sangue em sua segunda e última votação em discussão em votação os doadores concordam permanecem como estão aprovados dez votos em caminho ao projeto de lei 1621 barra 2017 a sanção senhor presidente eu quero agradecer aqui ao plenário por ter votado comigo esse projeto e aproveitar aqui as câmaras da tv banqueta e o público presente para solicitar que toda a população de nova lima possa de fato e de verdade colaborar com essa associação e essa colaboração ela nem sempre significa dizer que é só a doação do sangue porque o ato de doar o sangue nesse processo é só uma parte de um todo mas que a população possa quando eu mencionei aqui o sérgio americano que tem lá suas lutas lá em cima no vila da serra e poderia aqui nesse momento mencionar tantas outras pessoas e entidades aqui presentes mas que nós possamos ajudar a associação de doadores de sangue do município de nova lima raposa e rio acima no sentido de viabilizar possibilidades financeiras para que eles possam fazer o trabalho então eu peço a toda a cidade de nova lima apesar de a gente entender que a associação agora tem o título de utilidade pública mas a gente sabe das dificuldades e da burocracia que é para o governo liberar verbas e ações que possam viabilizar essa entidade e fazer o seu trabalho de uma forma mais eficiente e eficaz então fica aqui o meu apelo além de um agradecimento a todos os vereadores que eu já sei que todos aqui sem exceção já ajudam a associação mas fica também o meu apelo ao povo de nova lima o sangue é a única uma das únicas coisas que a pessoa precisa e que não tem classe social não tem valor não tem idade todo mundo se tiver um acidente se tiver uma doença mais grave independente da condição social vai precisar do sangue então o trabalho da associação ele é louvável na medida em que ele atende as pessoas de uma forma aberta e restrita muito obrigado a todos só reiterando complementando a sua fala eu tive lá recebendo no gabinete também o Zé Maria acho que ele percorreu todos os gabinetes e vi que uma necessidade simples da entidade dele da Dois Sangue da associação Dois Sangue é o transporte para levar as pessoas para fazer a doação então é tentar sensibilização eu sei que o município passa por um momento complicado mas eles fazem um trabalho de doação de vidas e a gente vê que o empenho deles é para fazer esse trabalho social para beneficiar pessoas de Nova Lima além da questão da sensibilização da dedicação voluntária de mobilizar voluntários para a doação de sangue eles também fazem isso destinado a aquelas pessoas que precisam doação de sangue sendo moradores de Nova Lima então para o município a prefeitura municipal se pudesse sensibilizar e poder destinar para eles pelo menos uma vez por semana o transporte para que eles possam levar os doadores até os hospitais competentes que façam a doação seria muito bacana ajudaria muito e é um trabalho muito sério muito bacana a partidário a político então assim seria fundamental se o município continuasse apoiando pelo menos com o transporte para eles levarem os doadores obrigado terceira parte discussão votação indicações e moções senhor presidente como líder do partido com a palavra do alessandro bonifácio senhor presidente novos vereadores público presente TV banqueta hoje é um dia muito feliz para mim graças a Deus depois de 16 anos porque eu falo que a minha comunidade todo mundo sabe que é o cruzeiro barcel onde dividiu e hoje eu estou feliz porque hoje agradeço muito ao prefeito Vitor Penido a diretora Vanessa voltamos com a escola em tempo integral é a felicidade eu sei que voltou em outras escolas mas eu sei de onde que eu vim a escola em tempo integral hoje está começando no meu bairro na minha escola é tão feliz ano passado eu saber que não tinha nem merenda nas escolas e hoje o poder público a escola poder oferecer três merendas deixar o aluno é o meu sonho para acabar com essa criminalidade essas drogas o aluno entrar sete horas da manhã sair quatro horas da tarde então a minha felicidade é nisso porque eu sei meu bairro precisava então agradeço muito a secretária Viviane pelo esforço a diretora Vanessa e ao prefeito Vitor Penido por voltar a essa escola em tempo integral estou muito feliz ontem eu vi o olho de 120 mães feliz alegre de saber que hoje a partir de hoje pode deixar seu filho e vai pegar quatro horas da tarde muito feliz mesmo quero agradecer imensamente ao prefeito a diretora e a secretária Viviane por esse esforço porque só eu sei o que é vereador de comunidade o Kim vai ver isso o Silvano já viu isso o Fravo de Almeida nem se fala com a creche dele então eu sei a felicidade das mães sei que elas estão trabalhando tranquilo a partir de hoje então quero agradecer muito ao Vitor Penido muito muito prefeito porque eu sei que as mães estão mais tranquilo a partir de hoje quero não acabei não presidente quero também parabenizar a secretária de desenvolvimento a Clóssia Gomes porque o nível de desemprego está muito grande na nossa cidade e graças a Deus com essas atitudes que teve acontecer o sábado agora onde está preocupada com o pessoal desempregado teve uma fila imensa mas fizeram cursos então parabéns Glauze Gomes secretário de desenvolvimento pelo trabalho seu que você continue trazendo empresas indústrias para o nosso município para acabar com esse desemprego que está altíssimo no nosso município e quero também aqui parabenizar o Renato Seabra também secretário par de obras sem recurso a região não se fala do Cruzeiro Bacel Mamonde Vidiu descendo pela Bela Fama sem recurso as ruas os passeios estão todos limpos então acho que quando tem que criticar tem que criticar mas não de elogiar tem que ser tem que elogiar também porque eu sei é o começo de ano a dificuldade do secretariado e eles estão dedicando total apoio para que o município volte acessa esse município bonito que era antes então parabéns a todos e quero imensamente prefeito muito obrigado não falo como vereador mas como cidadão e morador do bairro Cruzeiro Bacel você não sabe é a alegria que eu me sinto hoje dessa escola em tempo integral obrigado presidente eu gostaria de usar a palavra com certeza eu gostaria de usar a palavra o vereador me cedeu uma parte seu presidente o senhor importa o vereador vereador eu quero fazer cor com a sua fala a escola do Bela Fama também já está em tempo integral eu penso que esse é um avanço muito grande da administração na questão social da cidade inclusive na diminuição de crimes a gente tem certeza que isso vai acontecer e eu quero completar a sua fala no domingo nós estivemos com o prefeito Vitor Penido e há umas duas aliás há muito tempo atrás a gente vem tentando no Bela Fama uma obra que é muito importante lá e no domingo ele me anunciou oficialmente que finalmente ele fará a cobertura do córrego lá do Bela Fama na parceria que é a parceria que a gente já esperava mesmo com a Fênix então eu quero agradecer o prefeito porque eu sei que teve um empenho muito forte dele para que essa obra viesse beneficiar aquela região a cobertura do córrego do Bela Fama é uma uma luta antiga da população lá da nossa região então é isso que o senhor falou a administração ela é feita de sutilezas e essas sutilezas elas vão transformando a vida do cidadão quando eu falei outro dia das palmeiras que estavam sendo plantadas na avenida José Bernardo de Barros uma pessoa me criticou mas é isso mesmo são as pequenas coisas que vão fazendo o cidadão novalimense ter o senso de pertencimento dele aguçado e entender que Nova Lima é maior do que a crise que Nova Lima é maior do que isso tudo então eu quero aqui também manifestar o meu apreço às ações da administração municipal não só do prefeito mas também como o senhor muito bem disse aos secretários que estão trabalhando em prol da população muito obrigado senhor vereador pelo aparte perdão o senhor presidente por ter cortado o senhor aí vereador coxinha o senhor me dá uma parte também por gentileza por favor desculpa senhor presidente só para falar no tema ainda da escola de tempo integral e aí está acontecendo tanta coisa no município eu tenho visto algumas críticas nas redes sociais e é o momento agora de a gente parar e fazer um grande elogio porque isso aí sem dúvida nenhuma está sendo plantado novamente uma semente para um futuro diferente na nossa cidade o retorno da escola de tempo integral na rede pública municipal vai fazer uma diferença muito grande para os jovens eu vim da sou criado na escola pública municipal só consegui estudar no SEBRAE porque tive bolsa também de estudo fornecido pela prefeitura municipal e se eu estou aqui hoje eu agradeço muito aos meus mestres aos professores e a todos aqueles que me deram oportunidade de estudar então eu tenho que parabenizar demais a administração municipal na pessoa do prefeito Vitor principalmente na pessoa da secretária Viviane Matos espero que consiga ampliar isso para outras escolas sem dúvida nenhuma além da questão social dessas crianças terem uma alimentação balanceada estando dentro das escolas a questão da criminalidade que vai ser diminuída essas crianças vão ter acesso a outras matérias na grade curricular até oficinas vão poder se profissionalizar tecnicamente ou seja estamos plantando hoje a administração municipal está plantando hoje um futuro diferente para essas crianças então tem que dar o parabéns mesmo ressaltar isso isso é inovador isso tem que ser divulgado porque isso sim vale a pena porque só vai transformar a realidade da nossa cidade do nosso estado nosso país através da educação parabéns a administração municipal obrigado senhor vereador eu posso garantir que eu não perdi meu voto trabalhei para o Vitor porque todos os seus mandatos o Vitor não faz milagre o Vitor trabalha eu sou testemunho que a Câmara sempre brigou sempre lutou para as escolas voltarem em tempo integral é é uma luta você vê menino de 4, 5 anos em todos os bairros principalmente na periferia na rua o dia inteiro isso aí foi uma promessa de campanha e o Vitor com poucos meses aí contando com os 3 meses do ano passado é um tempo muito curto mas já vai mostrando o seu trabalho é o mais projeto mais valioso que tem em Nova Lima é a merenda o menino com a barriga vazia ele não vai aprender nada e no passado pouco tempo aí pelas informações as denúncias aqui a merenda era muito fraca quando tinha e vários professores vieram até a vaquinha para comprar a merenda para os meninos isso não pode acontecer num município que arrecada muito de 12 anos para cá a arrecadação Nova Lima é fabulosa não é falta de dinheiro é falta de gestão é falta de boa vontade é não ter coração é não olhar as crianças então a gente tem que olhar as crianças com todo o carinho eu tenho certeza que esse projeto é um dos mais valiosos em Nova Lima parabéns para o Vitor quero dizer que está cumprindo com as promessas de campanha obrigado é só para me concluir só para me concluir aqui porque eu dei só para mim é presidente eu pedi isso na hora do requerimento que eu ia pedir vossa excelência para consultar a supernária se acasa porque acho que todos os vereadores aqui da comunidade sabem como que as escolas estão então é um esforço muito grande da diretora e da secretária claro que é o prefeito então eu pedi na hora do requerimento para ver se acasa se nós pudermos fazer uma moção de aplauso a todas as diretoras que as escolas estão funcionando em tempo integral e a secretária também de educação e ao prefeito uma moção de aplauso porque é uma coisa gente que a gente fica emocionado saber que o filho entra 7h da manhã e pode sair 4h30 da tarde então é o que eu falei que no princípio ano passado nós estávamos vivendo que as escolas não tinham merenda e hoje a escola oferecendo três merendas para o aluno sabe com essa crise que nós estamos não é vereador Wesley então eu ia propor isso presidente se o senhor pudesse consultar a casa fazer essa moção de aplauso para as diretoras que estão tendo as escolas em tempo integral para a secretária e para o nosso prefeito também pelo esforço dele vereador no momento adequado o senhor pode fazer a solicitação obrigado senhor presidente pela ordem pela ordem vereador eu gostaria de parabenizar o prefeito Vitor Penido a gente observa que os olhos dele brilham quando ele fala da escola de tempo integral e a gente pode ter certeza que isso já mostra sinais da sua excelente gestão e contribuirá muito mas muito mesmo pela melhoria da saúde dessas crianças como a gente sabe das refeições equilibradas o índice de violência com certeza vai diminuir muito então e teremos aí também em breve novidades na área da saúde então prefeito o senhor está de parabéns e estamos aí para apoiá-lo sempre tá muito obrigado primeiro requerimento vereador vereador Alessandro Bonifácio excelentíssimo senhor presidente da câmara municipal de nova lima o vereador Alessandro Luiz Bonifácio coxinha no uso das exposições mentais e das distribuições que lhe foram do grafo pela comunidade nova limense vem pelo presente requer aos membros dessa augusta casa relativa apreciação e aprovação desse requerimento na forma que se segue que seja solicitado ao seu prefeito municipal junto aos órgãos competentes a catração móvel no município de nova lima catração o caminhão que castra cachorro gato móvel que no município de nova lima que seja feito um consórcio entre a cidade de Raposa e Riacima e Sabará justificativo um ano depois da publicação da lei estadual 21.970 de 2016 defensores dos direitos dos animais cobram das autoridades municipais o cumprimento da norma estabelecida os municípios são incumbidos de garantir o controle ético da população de animais de rua e por meio de medidas socioeducativas e castração de cães e gatos benefícios da castração os gatos cadastrados tendem a sair menos de casa a cirurgia de castração pode ser feita a partir do quarto mês de idade aumenta a expectativa de vida diminui o risco de doenças como câncer de útero de mama e pós-tere até deixar o animal menos ansioso com outros machos mais temperado dificilmente será alterado e é melhor maneira para evitar as crias nova lima 20 de março de 2017 alessandro luis bonifácio em discussão o requerimento em votação os vereadores concordam permanecem como estão aprovado o nove oito votos senhor presidente antes do senhor concluir eu gostaria de solicitar ao meu amigo vereador coxinha para que assinasse juntamente com o senhor esse requerimento lembrando que sábado passado só até estava em determinado local quando eu estava chegando retornando de Itabirito e até comentando exatamente sobre isso né que realmente eu fui lá visitar juntamente com a ONG PET do bem a bem PET conheceu o centro de controle de zoonoses da cidade de Itabirito que inclusive estão construindo lá um centro cirúrgico com certeza uma sala muito melhor do que muitos centros cirúrgicos de hospitais por aí então hoje nós nós sabemos que o controle das zoonoses é muito importante é uma questão de saúde pública né então quando nós podemos assistir aí nas ruas da cidade vários cães abandonados cavalos né cavalos perambulando pela cidade é alimentando até de saco de lixo nas ruas então é muito importante que é que tenhamos controle desses animais abandonados e uma saída seria essa é a castração desses animais e a microchipagem para que esses animais fossem é acompanhados então o senhor está de parabéns pelo requerimento do senhor e já inclusive tive uma conversa com o prefeito Vitor Penido e prontamente nos atendeu prontamente e está disposto a inclusive a construção desse CCZ que seria o centro de controle de zoonoses da cidade de Nova Lima muito obrigado presidente pela pela ordem já foi votado já foi votado é só para fazer também vereador eu iria solicitar para que incluísse meu nome em seu requerimento mas já foi votado então pode pôr vereador pode então obrigado estamos junto muito obrigado dizer principalmente para o vereador Fausto que foi quem é o autor da lei municipal eu fui também procurado pelo pessoal da ONG do Benpet que realiza um trabalho espetacular aqui em Nova Lima todo mundo é testemunha disso e eles me solicitaram para que todas as ajudas que já foram citadas aqui mas também que fizessem uma emenda ao projeto de lei e naturalmente se eu quando for protocolar essa emenda aqui na casa eu tenho que vou antes conversar com vossa excelência já que é o autor da lei para ver se o senhor concorda enfim para apresentar aqui na casa eu acho que até para melhorar o cumprimento dessa lei no município porque às vezes a gente fica assim cria lei é aprovada mas infelizmente às vezes não é colocada em prática mas é cumprimentar o vereador Alessandro vereador Fausto pela proatividade pelo engajamento nessa causa que ela é extremamente nobre e enfim essa questão da emenda eu vou sentar com o senhor para a gente discutir isso posteriormente só me dar uma parte foi aceito pelo vereador a inclusão do vereador Fausto de Kine e Álvaro Azevedo em seu requerimento uma parte vereador pois não só respondendo ao vereador Álvaro Azevedo que será muito bem-vindo a sua emenda tudo que vier acrescentar tudo que vier ajudar será muito bem-vindo também eu não ia comentar mas devido eu estou aqui há longos anos sem exagero eu já entrei com mais de 20 pedidos disso há 24 anos estou entrando ninguém resolve nada é aquela estrada que vai para rio acima todos os dias 3, 5, 10 cavalos a prefeitura tem que tomar providência isso é um problema lá perto de casa tem hora que passa mais cachorro do que ser humano é o inferno aquela avenida ali parece que eles gostam ali não deixa ninguém dormir ataca as pessoas então espero que o Vitor faça isso aí faça um canil para colocar esses cachorros e apreender os animais na estrada cavalo é a vontade então tinha um cavalo que tinha a hora certa na praça lá no BNH 18 horas o dia até lá e 7 horas da manhã no lixo cansei de anunciar aqui com o prefeito Cassim que a mãe dele é vizinha lá da praça não tomou nenhuma providência esse cavalo sumiu graças a Deus deve ser a ação da prefeitura então conversei com o Vitor também é perigoso demais cavalo na estrada é pode causar até morte então o Vitor prontificou falou que está em licitação licitação é uma coisa complicada mas eu espero que em breve vai tomar atitude concede uma parte presidente senhor presidente o Alvo pediu primeiro só para esclarecer essa licitação já foi realizada há duas semanas se não me engano para o recolhimento de cavalos e aí vou em tom lógico respeitoso mas harmonioso eu acho que o senhor está tratando muito bem desses cavalos perto do sítio que eles estão continuando lá porque a prefeitura já está recolhendo é o senhor presidente inclusive só um instantinho já foi feita a licitação e eu sei que a empresa já está recolhendo os animais pode ser até que esse que o senhor citou aí que batia ponto lá já o senhor não está vendo mais porque a prefeitura já recolheu e é uma sensação até que um efeito psicológico porque as pessoas que soltam os animais ao saberem que a licitação foi feita e que a empresa já está atuando naturalmente eles vão ficar mais atentos para não soltar esses cavalos e acredito que toda a população agradece na cidade de Rio Acima ontem eu contei cinco semana passada eu contei três todos os dias que eu passava eu passo três, quatro vezes por semana com a estrada é um problema é um problema senhor presidente é só o senhor colocar aí de primeira mão o senhor pode colocar na agenda do celular do senhor o telefone 3541-5050 esse telefone está destinado exatamente à apreensão de cavalos animais obrigado então repetindo para a população de Nova Lima 3541-5050 se você avistar encontrar um cavalo seja na sua rua na estrada achar que ele se encontra em um local desapropriado é só ligar para esse número e imediatamente o caminhão irá lá recolhê-lo muito obrigado senhor presidente questão de ordem questão de ordem já votou obrigado já votou o requerimento do vereador coxinha mas eu queria até reiterar as palavras do álvaro e do falso também recebeu a daniela do bem pet e outras duas representantes que eu não lembro o nome faz um trabalho muito bacana a gente também tinha fundado aqui a associação a ONG viva vira lata que infelizmente o fernando que era o presidente não quis continuar mas ele ainda dá suporte da importância de a gente abraçar essa causa eles até me pediram essa questão também da aperfeiçoação da legislação que o Fausto criou mas já tinha falado já tinha conversado com vossa excelência e aí eu não entrei enquanto o senhor trouxela aqui com certeza a gente vai votar favorável e o que eles pediram mais foi que a gente ajudasse a eles nessa da efetividade da aplicação da lei porque eles acham a legislação que o vereador Fausto criou essencial mas que efetivamente a prefeitura não cumpre e até Fausto comprometir com eles que a gente sabe da realidade aqui do financeiro do município que para a construção do CCZ vai ser muito complicado o município ter um recurso nesse momento da gente tentar em conjunto a gente conversar com o Diego Andrade se ele consiga uma emenda também para a construção desse CCZ aqui em Nova Lima eles tem um trabalho muito sério o senhor até acompanhou eles acho que em Itabirito o senhor esteve com eles lá não é só a castração tem a microchipagem de acompanhamento desses animais o controle de natalidade posterior então assim é um trabalho muito bacana que eles pretendem fazer tem profissionais voluntários então acho que vale a pena a gente abraçar essa causa que vai não é só uma questão de saúde pública é uma questão até humanitária com esses animais também então se a gente puder abraçar isso aí e dar apoio através das nossas bases de deputados também para ajudar que quanto antes tem o CCZ aí e não ficar nessa sensação ruim que o presidente falou aí que anos que ele tem impedido esse CCZ já veio uma verba do governo federal na gestão acho que de 2015 se eu não me engano não, 2012 e essa verba voltou para o governo federal porque ela não ela não foi aplicada na construção do CCZ para a gente não perder esses recursos mais muito obrigado senhor presidente vereador o senhor disse aí que veio a verba um milhão e quinhentos porque que ela voltou que o senhor disse não utilizaram não fizeram o projeto e não utilizaram foi no mandato do Cassinho o absurdo passaram batido na data isso não posso ficar calado eu sei disso é um milhão e 300 um milhão e quinhentos então uma prefeitura aborrotada de funcionários deixar um milhão e quinhentos jogou no ralo e continua o problema aí quer dizer que já foi votado oito votos favoráveis próximo requerimento vereador Alessandro Bonifácio vereador Alessandro Luiz Bonifácio luz das exposições mentais das exposições que foram autográficas pela Comunidade Nova Alimentação vem pelo presente requer aos membros dessa augusta casa legislativa apreciação e aprovação desse requerimento na forma que se segue que seja solicitado ao senhor prefeito municipal junto aos órgãos competentes a pintura da cruz troca de lâmpadas manutenção do coreto localizado a praça Nossa Senhora das Messeiras no bairro Cruzeiro a cruz é um marco histórico e um ponto turístico da cidade de Nova Lima foi retirada da praça Bernardinho de Lima onde hoje é a matriz Nossa Senhora do Pilar e foi colocada no bairro Cruzeiro por isso a mudança do nome do bairro que antes era Vila Padre Oswaldo a cruz era de madeira com o desgaste do tempo passou por reformas tomando assim um patrimônio histórico da nossa cidade tendo em vista as festividades da semana santa onde terá no bairro a celebração lava de pés na quinta feira santa venho requerer a pintura da cruz troca de lâmpadas e manutenção total da cruz da praça Nossa Senhora das Messeiras do bairro Cruzeiro Nova Lima 24 de março 2017 Alessandro Luiz Bonifácio vereador em discussão o requerimento em votação vereador concordo permaneça como estão aprovado 10 votos próximo requerimento entre o Sebastião Pinto Quim do Gás solicito ao poder executivo que realize a limpeza e o calçamento da banqueta de Matosinhos situada no bairro Honório Bicário em Nova Lima é importante resaltar que quando chove no local acontece grandes alegamentos trazendo excesso de barro impedindo aos moradores de saírem de suas residências e transitados no local causando grande transtorno à comunidade nesse sentido valendo-se das prerrogativas de representantes do povo é que rogo aos meus pares para aprovarem comigo esse requerimento Nova Lima 27 de março 2017 Edson Sebastião Quim do Gás pela ordem presidente pela ordem vereador Edson e eu estive lá semana passada e quando eu vi a realidade que é que o povo da banqueta do Matosinho está vivendo antigamente tinha uma água que disse ela chamava banqueta só que algumas pessoas até construíam garagem e eu fiz um mandamento fiz um caminhamento lá ao prefeito Vito que nós pudesse a Anglo veio na nossa cidade era Morvé que hoje chama Anglo usou nosso minério levou nosso ouro e deixou essa dificuldade para as pessoas lá estive lá presidente e vou falar com o senhor o mato está tampando tudo o pessoal com essa chuva que está tendo que teve ontem eu tenho certeza que nem de casa eles conseguiriam sair porque o mato está tampando tudo lá presidente e o pessoal joga lixo quando chove as pessoas que moram embaixo está sendo muito prejudicado gostaria de pedir o prefeito Vito Penito com gentileza que ele pedisse pelo menos a concita que dasse uma limpeza lá para eles que não dá nem para passar a pé foi encontrado até a cobra lá queria agradecer meus pais que vão estar a favor em votação o vereador concorda permanece com a questão aprovado 10 votos próximo requerimento vereador Enderson Sebastião Pinto Quinto Gás solicito ao poder executivo que realiza a construção de um chafariz na rua Solimões próximo ao número 26 no bairro Nossa Senhora de Fátima há de resaltar que a água é a nossa maior fonte de vida e dependemos dela para viver requerei um chafariz no local mencionado para que os moradores do bairro possam ter um acesso melhor estruturado a uma água nascente e corrente que já existe no local porém não é bem aproveitada devido a dificuldade para captação e utilização da mesma e que seria previamente resolvido com a construção de um chafariz nesse sentido valendo-me das perguntativas representando o povo é que rogo aos meus pais para aprovarem comigo este requerimento Nova Lima 27 de março de 2017 Edson Quim do Gás vereador em discussão em votação os vereadores concordam permanecem com estão aprovados 10 votos possam requerimento vereador Flávio de Almeida apresentamos a mesa diretora ouvindo o doutor plenário a moção de pesar a família enlustrada pelo falecimento do senhor Anderson Eustáculo Luciano Alves ocorrida no dia 23 de março do corrente ano nessa cidade justificativa o senhor Anderson Eustáculo Luciano Alves faleceu na última quinta-feira detetive da polícia civil de Minas Gerais prestou serviços durante muito tempo no bairro de Artin Canadá seu comprometimento com o trabalho sua interação com a comunidade o combate ao crime seu empenho ao tratar as questões de segurança pública sem dúvidas foram marcantes na sua trajetória diante do exposto a Câmara Municipal faz saber a sua família e amigos que socializa com seu em nome da comunidade de Artin Canadá que também estamos em luto resalta-se por fim que socializa com seus entes em momento de dor Nova Lima 27 de maio 2017 vereador Soldado Fravo de Almeida em discussão e requerimento em votação os vereadores concordam e permanecem como estão aprovados 10 votos próximo requerimento José Carlos de Oliveira Boi respeitosamente requer que após ouvindo o plenário seja encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal solicitando a ele com o intuito de atender a demanda dos moradores da regional noroeste solicito que seja implantado no barge de Canadá uma central de cursos o AITEC salientar-se que no período de crise onde a população necessita de qualificação que ajuda consideravelmente a garantir uma disputa de vaga de emprego no mercado de trabalho se faz extremamente necessário que os moradores residem na referida região uma vez que a unidade o AITEC do centro da cidade encontra-se distante e o deslocamento se faz custos indisponíveis pela população caso seja viável a implantação da unidade o AITEC Jardim Canadá no momento que seja fornecido pela atual administração da feitura ou transporte para que os alunos tenham acesso à qualificação com certeza que a atual administração vai atender aos anseios da nossa comunidade certo de contar com novos edis para a prova desse requerimento José Carlos de Oliveira Boi em discussão o requerimento com a palavra do Alves Azevedo não ficou tão claro para mim o senhor está solicitando a tentativa de criação e instalação de um AITEC no Jardim Canadá é isso é porque o AITEC é do governo do estado eu estou dizendo isso porque quando a gente levou o AITEC para dentro da APAC a gente teve que fazer essa solicitação ao governo do estado e hoje quem é o coordenador são duas aqui em Nova Lima na APAC e aqui na Marquês Apucaí só um minuto só um instante só para eu finalizar e hoje o coordenador das AITEC em Nova Lima é o Olindo acho que a maioria conhece como Bruno Duarte que ele é cantor o nome artístico dele então só para ver porque às vezes pode solicitar o prefeito mas na verdade é do governo estadual senhor presidente senhor vereador pela primeira vez que eu faço parte dessa câmara e estou pedindo que o prefeito como a gente não conhece esse canal que a gente fala e a gente está pedindo que o prefeito olhe os caminhos mais rápidos para nós que possa resolver isso para nós está bem senhor vereador que a gente não pela primeira vez que a gente muito obrigado obrigado presidente e vereador Álvaro e o pedido dele se não for atendido até já de Canadá é que o prefeito possa solicitar o transporte para os estudantes do curso não é isso vereador em discussão requerimento em votação vereador concordo permaneça como estão aprovado 10 votos próximo requerimento José Carlos de Oliveira Boi vereador que o presidente de instrumentos o escreve vem respeitosamente requerer que após ouvir do plenário seja encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal solicitando a ele que intuito de atender a demanda dos moradores da regional Noroé solicito que seja construídos velórios municipais nos bairros Jardim Canadá e Água Limpa no bairro Jardim Canadá os corpos eram velados no salão multiuso da associação comunitária do bairro contudo por força de decisão judicial os velórios não podem mais ser realizados em tal local a prefeitura cedeu o espaço da secretaria de obras onde os velórios passarão a ser realizados contudo não é espaço ideal e adequado fora que se caso for necessário velar mais de uma pessoa ao mesmo tempo não existe espaço destinado para tal evento no bairro Água Limpa carente de saneamento básico em estrutura além de não haver local para que a população possa velar seus entes queridos a distância da sede e até mesmo do bairro Jardim Canadá local onde a prefeitura disponibilizou o espaço na secretaria de obras para que ocorram os velórios extremamente longe não sendo viável para tal utilização sabemos que a lei por excelência é forte direito mas o direito também nasce do costume que nada mais senão as práticas de uso comuns do povo costumam velar os corpos de nossa história há mais de seis mil anos segundo pesquisadores assim sendo o costume tão antigo gerido em nossas origens necessita fazer parte dos direitos da população da regional noroeste ainda mais que considerando a necessidade que se faz presente sempre em momento de muita dor dessa forma a construção de velórios municipais no bairro de Água Limpa e Jardim Canadá não são apenas por questão de direitos mas sim respeito a dor dos seus entes queridos e do costume da população com certeza de que a atual administração vai atender aos aceitos da nossa comunidade certo de contar com os novos edistos para a prova desse requerimento José Carlos de Oliveira Boi em discussão o requerimento vereadores que concordam permaneçam como estão aprovados 10 votos próximo requerimento vereador Tiago Tito Tiago Tito vereador presente instrumento subscreve requer que depois de percorrer os trânsitos regimentais essa respeitosa casa solicita ao doutor prefeito municipal Vitor Pení de Barro a possibilidade de revitalizar os campos de futebol dos bairros Boa Vista e Cabeceiras Montanhas visto que ambos cumprem com uma expressiva e benéfica função social de grande importância para o município justificativa faz-se registrar que o time de futebol Cosmos realiza um projeto social no campo da Boa Vista envolvendo crianças e adolescentes sobretudo na categoria feminina e através do clube Montanhas acontece atualmente o torneio da amizade famoso e tradicional no bairro Cabeceira e região envolvendo envolvendo e movimentando toda a comunidade do entorno nesse sentido peço aos novos colegas para aprove comigo esse requerimento ao poder executivo e a agilidade da solução do problema Tiago Tito vereador em discussão requerimento em votação os vereadores concordam permanecem como estão aprovados 10 votos próximo requerimento verbal do vereador Alessandro Bonifácio senhor presidente senhor presidente solicitado só um minutinho mas foi porque você viu eu sei no momento adequado eu quero também eu não fiz requerimentos hoje quero fazer dois requerimentos quero manifestar também senhor presidente não senhor presidente a câmara vota vocês aprovam dois requerimentos na semana seguinte vocês mudam tudo as regras do jogo mas aí mas aí quando é para esse vereador a regra existe aí é muito difícil vereador foi combinado foi combinado dois dois incluindo verbal não não incluindo os verbais dois ao todo tanto verbal quanto oral independente se é verbal oral são dois ao todo então eu pedi o vereador mas eu pedi para consultar a casa estava todo na próxima semana na próxima semana senhor vereador não não eu sou presidente não estou brigando com o vereador Alessandro Bonifácio não é porque se discute lei se discute constitucionalidade se discute requerimento se discute o regimento da casa sim senhor mas logo em seguida não senhor está com a razão quebram tudo e vai por aí afora esse poder legislativo é o que o povo tem razão mesmo o buraco ele está cada dia mais puxa eu posso na hora da discussão eu posso ter porque no início foi combinar que seria dois mais um verbal eu posso eu posso ter saído da reunião não mas o senhor não tem culpa não não foi isso não não o requerimento foi dois o vereador o Wesley então ele fez uma correção e pediu para que ainda fosse dois no geral foi isso parabéns senhor as sugestões do senhor foi benéfica não é questão de briga não é porque senão a gente fica muito assim a balança fica muito injusta tem vereador que fazia dez doze requerimentos cinco aí é demais né por sessão qual o vereador Silvano Aguiar senhor presidente eu quero pedir eu quero que essa casa solicite a administração municipal acompanhamento e estudos para captação de águas pluviais no bairro Nossa Senhora de Fátima senhor presidente com as últimas chuvas e principalmente ontem o que a gente percebeu Nossa Senhora de Fátima foi um caos total casas foram inundadas numa situação daquela em que o bairro tem as ruas todas com um declive muito grande né e aclives também lógico evidente e ainda assim a gente viu a chuva entrando para dentro de várias casas do bairro então a administração tem feito a obra lá embaixo no Bela Fama que eu acredito que vai fazer a captação das águas de uma forma eficiente mas em compensação o bairro Nossa Senhora de Fátima ele tem sido esquecido e aí eu falo com a maior tranquilidade porque na administração anterior que em um momento eu fui inclusive base de apoio do governo a gente trouxe para essa casa um projeto que foi aprovado a obra foi licitada e infelizmente nós não tivemos essa obra sequer iniciada o bairro Nossa Senhora de Fátima está com todas as ruas sem exceção a última administração fez recapiamento asfáltico em quase toda a cidade quase todas ruas que nem precisavam de asfaltos recebeu novamente uma base de asfalto lá recapiando e o bairro Nossa Senhora de Fátima não teve sequer uma rua recapiada hoje o que a gente percebe no bairro é um caos total as pessoas tendo que desviar de um buraco de outro e quando chove aconteceu o que aconteceu lá ontem uma vergonha uma cidade de 500 e tantos bilhões de arrecadação não tem capacidade de resolver a questão do bairro Nossa Senhora de Fátima eu espero com muita fé que a administração possa porque a gente tem conversado com o Vitor nos ajudar fazendo essas obras de reparo lá na região e que aquelas pessoas possam começar voltar a ter dignidade para viver porque realmente o que eu vi ontem de barro e de lama e de destruição nas casas das pessoas foi enorme então eu peço aí que os meus pares possam nos ajudar votando comigo esse projeto esse requerimento e espero que a administração possa se sensibilizar através da Secretaria de Obras e das demais secretarias no sentido de possibilitar ali o reparo das ruas que precisam ser reparadas muito obrigado seu presidente eu tenho mais um requerimento tá em discussão o requerimento do vereador Silvano em votação os vereadores que concordam permaneçam com a questão 10 votos favoráveis próximo requerimento vereador Silvano Guerra senhor presidente antes de fazer o meu outro requerimento eu queria lembrar as pessoas de casa e as pessoas que estão aqui nas galerias que nós teremos inclusive convidar aos vereadores nós teremos uma audiência pública que vai falar sobre a banqueta sobre a avenida Aldo Zanini o prefeito já confirmou presença vários secretários dentre eles meio ambiente e obras também confirmaram presenças e a gente espera que possamos ter aqui uma discussão sadia com a população sobre as obras de infraestrutura que precisam ser feitas naquela região mas o meu requerimento é outro eu fiz uma solicitação na reunião anterior no início da reunião dizendo da necessidade de rever a mudança de horário das reuniões da Câmara a gente tem apanhado demais nas ruas apanhado no bom sentido as pessoas tem pautado esse horário das reuniões da Câmara de uma forma muito forte então o meu requerimento é que a mesa diretora proponha a revogação da resolução que modificou o horário das reuniões plenárias vez que o povo está cobrando essa postura dos vereadores principalmente de mim enquanto vereador tenho recebido várias pessoas que tem cobrado essa nossa essa ação que inclusive eu votei favoravelmente de mudar o horário da reunião plenária já aqui entrando já até nas discussões seu presidente eu penso que o discurso que a princípio era de diminuição dos gastos da Câmara essa diminuição ela não foi apresentada mas eu respeito e acredito que tenha sido feita mas os funcionários que trabalham especificamente para reunião plenária não são muitos eu penso que dá para fazer uma adequação com esses profissionais mudando os horários deles sem ter necessariamente que pagar hora extra para essas pessoas eu não sei se paga hora extra para essas pessoas então eu solicito aí que a casa tenha essa sensibilidade com a população de Nova Lima que muito embora e eu tenho falado isso muito nas redes sociais que muito embora a gente às vezes não veja as pessoas participando aqui mas em casa elas estão acompanhando pelo trabalho da TV Banqueta que transmite isso de uma forma eficiente e é no horário que as pessoas estão em casa eu sei que a TV Banqueta nesse momento está transmitindo também as reuniões mas muito possivelmente as pessoas estão trabalhando estão com seus afazeres inclusive esse é um horário que as donas de casa as pessoas estão lá preparando seus filhos para mandar para a escola preparando os nossos alimentos e com certeza não vão ter a possibilidade de acompanhar os nossos trabalhos então fica aqui o meu apelo a minha solicitação aos meus pares para que a gente possa votar e é lógico e evidente eu entendo que isso é uma ação que tem que partir da mesa diretora mas que a gente possa fazer a votação e se todos concordarem que a gente possa novamente voltar para o horário normal das reuniões uma parte você dá uma parte primeiro ele pediu primeiro só me importa mas você dê também uma parte ao senhor eu concordo com vossa excelência realmente também tive oportunidade de receber algumas pessoas no meu gabinete reclamando do horário quero ressaltar que a proposta não foi só do vereador soldado Flávio para não ser injusto foi de todo mundo nós votamos inclusive eu votei pela mudança desse horário mas concordo com vossa excelência no sentido de voltar para o horário noturno diante do pedido do cidadão novalimense e das pessoas quero ressaltar que eu vi muito nas redes sociais muita crítica falando que a mudança desse horário foi com medo de votação dessa casa eu quero dizer aí eu falo por mim que em momento nenhum quando eu votei foi com medo de votação todas as votações aqui dessa casa desde quando eu cheguei tem sido aberta hoje o veto foi aberto e qualquer matéria que chegar nessa casa vai ser aberto e eu vou justificar todos os meus votos então não foi com o intuito de se esquivar ou fugir das votações que aqui vão ser votadas e concordo com vossa excelência e ressalto aí a necessidade da mudança de voltar ao horário tradicional eu gostaria só um minuto eu ainda estou com a fala só antes de passar uma parte para o vereador Alessandro Luiz que pediu eu quero fazer justiça aqui em público porque da última reunião eu falei que esse projeto era um projeto que essa essa proposta era do vereador Flávio e talvez eu tenha colocado o vereador Flávio se eu me desculpa vereador numa situação complicada porque o senhor de certa forma teve o cuidado de procurar vereador por vereador e eu vi o senhor fazer isso e pediu opinião e o senhor me pediu a minha opinião e eu falei olha voto sem problema nenhum então eu quero aqui só fazer justiça dizer que o projeto o projeto ele é da casa todos os vereadores assinaram ainda que a motivação a iniciativa seja da mesa diretora mas todos os vereadores de fato e de verdade assinaram para esse projeto pode me dar uma parte sim estou cedendo uma parte ao vereador o vereador o senhor falou muito bem aqui foi bem lembrado nós precisamos de mais qualidade nessa audiência pública nossa então eu vou sugerir vossa excelência que quinta-feira é só audiência pública que nós podemos entrar com requerimento aqui ou você pode entrar com requerimento ou já é lei eu vou até consultar que eu não consultei não tive tempo nós precisamos nessa audiência pública a participação do procurador ou subprocurador e ouvidor dessa casa nas audiências públicas nós precisamos então eu já estou orientando que a próxima audiência é quinta-feira como vossa excelência fez o convite aqui então nós temos que ver se nós colocamos em plenário nós precisamos as audiências público procurador nem o subprocurador não vem e principalmente o ouvidor não vem nunca está presente sempre quem está presente é o pessoal da comunicação então eu estou sugerindo vossa excelência talvez entre com requerimento para que é muito importante ou procurador ou subprocurador e o ouvidor tem que estar no dia da audiência pública que isso é muito importante para a nossa audiência pública tá bom vereador eu agradeço pela colaboração eu acredito que talvez eu tenha misturado um pouco os assuntos aqui mas eu entendo que a discussão é sobre a questão do horário da reunião de qualquer forma eu não tenho mais espaço para fazer outro requerimento fica aqui então a sua manifestação e talvez está até o meu pedido também de que observância desses profissionais no dia da reunião eu devolvo a palavra ao seu presidente agradeço aqui pelo momento pela disponibilidade de fazer minha manifestação bom quero esclarecer que a TV Banqueta transmite neste horário e mais dois horários à noite dois horários então com relação a TV Banqueta não tem nenhum problema até mais confortável chegue cansado de serviço para assistir eu vou votar contra esse requerimento porque eu concordo com esse horário a mesa concorda com esse horário e nós tomamos a decisão foi votado agora eu até o presente momento ninguém reclamou comigo até o presente momento nenhuma pessoa então a gente vê aí a galeria está está lotada então a gente aqui a gente vereador tem que prestar atenção quando for votar para não arrepender é é isso que eu queria dizer apoio totalmente a ideia do vereador Flávio eu vou votar contra sou presidente até que de onde que eu venho levar porrada é a coisa mais normal do mundo eu tive uma infância pesada levava porrada com a fome levava porrada com a falta de escola eu venci mas eu estou levando porrada porque fala que filho e filho não tem pai mas eu virei pai desse projeto está difícil está complicado mas é eu vou seguir o regimento interno da casa vou continuar sendo o mesmo vereador de sempre porque nisso aí cabe uma resolução ou um projeto de lei se eu não me engano é isso mesmo tem que mudar não é uma resolução não é pelo que eu entendo é decisão da mesa pois é mas é uma resolução da mesa não é isso então eu estou certo vereador uma parte só para esclarecer exato na verdade eu levei tanta porrada que eu me perdi eu sou favorável a alteração a volta do horário mas essa essa solicitação tem que ser feita por uma resolução isso é uma resolução não por requerimento é só a questão da técnica legislativa só me dar uma parte também vereador vereador eu posso fazer um requerimento só só para o senhor entender só para o senhor entender eu estou na verdade o que eu estou fazendo é um requerimento para que a mesa diretora ou revogue eu pedi naquele caso a revogação ou revogue aquela resolução ou então faça uma nova resolução que vai dar no mesmo eu não sei se regimentalmente é revogação ou se é uma nova edição de outra norma orientadora então o que eu estou solicitando através de requerimento e é lógico que a mesa diretora e eu entendi a sua colocação a mesa diretora pode aceitar ou não mas o meu requerimento pelo menos tem que ser colocado em votação e o requerimento diz solicita que a mesa diretora faça uma ou revogue a resolução que foi feita ou faça uma nova resolução é só isso que eu estou pedindo eu sou o presidente estou com a palavra mais alguém vai continuar não eu só queria se eu me permitisse vereador só pontuando que se tiver sete votos favoráveis a mesa necessariamente tem que colocar em pauta o pedido de vossa excelência quanto a resolução que é a revogação seria a revogação de uma revolução que foi aprovada é vou votar em votação senhor presidente não o vereador devolve então a mesa isso entendi não entendi ele está devolvendo eu entendi o pedido dele então eu retiro minha fala anterior eu quero quero orientar os vereadores que a pauta é do presidente e nós vamos fazer um estudo durante a semana com a palavra continuo com o senhor presidente gostaria de fazer um requerimento peraí senhor presidente esse meu requerimento vai ser colocado em votação claro calma é porque eu entendi não eu estou calmo presidente é porque eu entendi que ele já ia fazer um outro eu vou correr muito eu vou votar contra porque eu acho que esse horário é adequado sim as pessoas se se a reunião fosse de manhã passadas para a noite ia ter pessoas reclamando então em votação eu vou votar contra o requerimento os vereadores que concordam permaneçam como estão eu vou acompanhar o presidente aprovado sete votos seis vou votar em votação outra vez vereador presta atenção já votou gente espera aqui vocês não tem problema não isso não tem problema não mas vocês mesmo já aconteceu isso aqui hoje de querer voltar a votação eu não vou voltar tá bom não tem problema não tem problema não não tem problema nenhum é prerrogativa minha aprovar sete votos quantas câmaras no Brasil que é a reunião de manhã seis a quatro qual o vereador que pediu eu tenho um requerimento vereador falso é que essa casa envia uma moção de aplausos ao Zé Maria presidente da associação do Oisangue apesar do Zé Maria já ter sido reconhecido até como vampiro do bem mas quem conhece o Zé Maria sabe da história dele as dificuldades que ele sempre teve em criar essa associação e hoje conseguiu mais um mérito não é Zé Maria de reconhecimento de utilidade pública dessa entidade e só quem sentiu na pele essa dificuldade de conseguir doadores de sangue sabe do que eu estou falando eu precisei realmente há um tempo atrás de doadores de sangue a gente sabe da dificuldade apesar dos conhecimentos dos contatos que a gente tem a gente sabe das dificuldades eu até gostaria que o prefeito pudesse disponibilizar uma viatura pelo menos uma vez por semana para levar esses pacientes esses doadores quer dizer esses doadores de sangue para até o Hemo Minas porque muitas das vezes a gente sabe que o Zé Maria transporta essas pessoas até em seu carro próprio então e doar sangue gente é salvar a vida a gente sabe muito bem disso não é Zé Maria? você está aí de parabéns mais uma vez por mais uma conquista não é? muito obrigado senhor presidente em discussão requerimento do vereador é em votação os vereadores concordam permanecem com o estão tem mais algum vereador que eu vou fazer verbal? eu quero fazer requerimento verbal eu vou fazer um também eu ouvindo o relato do vereador Silvana Guiar sobre a pluvial vou fazer uma pluvial aqui tem 30 anos que eu peço imploro ao bairro da Chácara dos Cristais lá atrás o Vitor Penido fez a pluvial da igreja de Santa Efigênia até no Cascário e o bairro da Chácara cresceu demais vem a água das montanhas de chuva sai arrebentando com tudo lá próximo à padaria do Zé Antônio ali vira um rio e quantos e quantos anos que eu estou batalhando nisso tem aquele negócio obra subterrânea não dá voto então fica difícil sou muito cobrado lá no bairro e volto a frisar que lá nos Cristais já tem a pluvial manilha de mil então é só fazer no bairro e colocar engatar uma manilha aí as manilhas e pronto então eu vou bater nisso aqui esses quatro anos vou pedir encarecidamente o Vitor para fazer que nosso bairro é muito grande lá e é uma lástima em termos de chuva é em discussão o requerimento é em votação o vereador concordo permanece como estão obrigado senhor presidente eu tenho um requerimento que é um requerimento de nove vozes favoráveis vereador Flávio de Almeida um requerimento verbal senhor presidente que o conselho municipal de assistência social envie para esta casa o que que realmente uma instituição precisa para ter certidão negativa o que que o que que uma instituição necessita provar para eles para ter uma certidão essa semana a creche a creche comunitária com 680 crianças teve negado o conselheiro usou que a creche não faz assistência social se aquela instituição com 680 crianças não atende os requisitos eu queria que o conselho mostrasse o que que precisa realmente porque está na contramão do país novo do Brasil novo por favor em discussão o requerimento do vereador Flávio de Almeida em votação os vereadores concordam permaneçam com o estom favorável os 10 votos tem um vereador tem um vereador inscrito para o grande expediente eu quero deixar muito claro que eu não quero entrar na gerência da prefeitura municipal mas como eu fui visitado por uma comissão aqui de mais de 15 fiscais da vigilância sanitária e acredito que eles devam ter ido em alguns outros gabinetes também pelo menos eles informaram não conheço a pessoa a qual eu estou até fazendo essa solicitação é uma servidora concursada que parece que foi exonerada do cargo de coordenadora da vigilância sanitária e toda a equipe da vigilância sanitária do município está pedindo a volta dessa profissional que é uma profissional concursada e que tem feito um bom trabalho lá e eles até justificaram não foi nomeado ninguém não foi feito troca eles até justificaram que colocando uma outra pessoa lá teria um custo adicional ou seja a servidora concursada estaria no cargo dela e seria nomeada uma outra pessoa ou seja só Maria então que o poder executivo pudesse reavaliar e ouvir esses fiscais da vigilância sanitária que estão aqui abonando a conduta e a competência da senhora Aline Cecília Nunes que era coordenadora da vigilância sanitária se o município puder reavaliar essa decisão e discutir com esses 15 fiscais que assinaram a documentação que o pedido entregue a todos acho que foram entregues a todos nos gabinetes então esse que é meu requerimento que a prefeitura municipal através da secretaria de saúde pudesse reavaliar em conjunto com os servidores essa decisão da retirada da coordenadora da vigilância sanitária a senhora Aline Cecília Nunes uma parte vereador te dou uma parte eu acuso o recebimento do mesmo ofício não eles tiveram no meu gabinete eu não estava no momento e gostaria de assinar com vossa excelência esse requerimento se o senhor me permitisse com o maior prazer pode assinar sem dúvidas queria assinar também com vossa excelência pode assinar sem dúvidas com aceito de vereador é o requerimento fica em nome do vereador Tito e do vereador Edo sou presidente o vereador ele concedeu o vereador Coxinha como eu também recebi e conheço a pessoa sei que ela é uma brilhante profissional nada a ver com política ela é técnica eu gostaria também de pedir o vereador Thiago Tito para assinar junto o vereador faz em nome da casa aí é com o presidente para definir pode fazer em nome da casa eu acho que se a casa quiser fazê-lo vai ser o maior prazer colocar em votação a solicitação do vereador Tito o vereador concorda permanecer como estão então o requerimento ficará em nome da casa tem mais algum vereador? eu gostaria de fazer dois requerimentos quem? eu gostaria de fazer dois requerimentos primeiro nós tivemos aí uma proposta dos correios de nominar todas as ruas da cidade e foram constatados um pouco mais de 200 ruas em bairros diferentes com o mesmo nome rua 1 num bairro tal isso tem dificultado muito o trabalho dos correios com a entrega das mercadorias então eu gostaria meu requerimento é no sentido de que fosse realizada uma comissão especial com base no artigo 98 inciso 9 do regimento interno no intuito de nominar e prestarmos homenagens em Nova Lima para as pessoas de cada região e que essa comissão pudesse trabalhar em cima disso de forma que a gente pudesse nominar essas quase 200 ruas em Nova Lima e assim facilitar o trabalho dos correios na cidade senhor vereador me dá uma parte fica à vontade ontem o senhor não participou da reunião que a gente teve lá no gabinete do prefeito inclusive isso foi apresentado lá pela pela equipe do prefeito ele inclusive sugeriu que a gente fizesse esse estudo aqui até para que a gente fizesse justas homenagens aqui a pessoas aqui do município e que eles estariam enviando isso aqui para casa para que a gente pudesse analisar isso aqui e fazer a devida nomeação dessas ruas então isso já foi até acordado ontem lá na reunião com o prefeito municipal tá em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovados 10 votos próximo meu segundo requerimento é uma moção de voto de confraternização aos deputados que nos últimos meses contribuíram de alguma forma com as suas emendas para o município de nova lima como já diz o prefeito nunca precisou mas que ultimamente tem precisado ontem mesmo nós recebemos do deputado Marcelo Alvaro Antônio um caminhão de lixo foi cedido para a cidade no valor de 203 mil reais via codevasf o mesmo deputado que é do PR nem faz parte do meu partido também fez a via emenda parlamentar a sessão de um ônibus que vai ser colocado à disposição da secretaria de educação temos o deputado Fred Costa que é do meu partido que recebeu o diretor da Fainol o conhecido Cristiano do RH que tem feito um excelente trabalho lá no intuito de ampliar que ele vai receber a oficina de hórtese e prótese ampliar o trabalho e também ajudar na compra de equipamento junto à secretaria de educação no início do mês nós tivemos o deputado Diego Andrade do partido do vereador Fausto Niquino e Tiago Tito que também apresentou uma emenda para a cidade de 250 mil reais parece que foi para o hospital então o meu requerimento é no intuito de fazer uma moção de voto de confraternização para esses três deputados Diego Andrade Fred Costa e o deputado Marcelo Alvaro Antônio pelo apoio que o município tem recebido com as emendas parlamentares de ambos seu presidente com a palavra vereador Silvana que é vereador Wesley eu queria solicitar que o senhor acrescentasse aí também o deputado federal Zé Silva que também tem uma emenda para o município destinada à saúde e eu talvez a gente o senhor tenha se equivocado aí na na homenagem perdão o senhor falou o nome congratula não falei moção de voto de confraternização eu acho que não tem esse termo mas de qualquer maneira tem tem 200 tem o regimento interno tá então beleza então ótimo eu só queria pedir que o senhor me deixasse incluir aí também o deputado Zé Silva e agradeço também o deputado porque eu digo que independente de partido o importante é que o município de Nova Lima tenha recebido recursos no intuito de melhorar o atendimento para a população de Nova Lima eu não poderia silenciar dizer que o vereador João Vito vereador não deputado João Vito é há muito vem ajudando Nova Lima é ano que vem né vai ter eleição olhar bem os deputados que ajudam Nova Lima João Vito sempre ajuda o polivalente o hospital é a escola Jorge Salve estadual é a escola Denise Vale então a gente eu como cabo eleitoral dele sinto-me honrado por duas vezes né ter trabalhado para ele sem sem pedir um centavo ele sempre diz para os amigos dele que eu sou diferenciado eu não não peço ajuda financeira eu peço sim para o deputado que ele tenha compromisso com Nova Lima e o João Vito há anos e anos tem ajudado muito votar em votação o vereador eu concordo permaneço como está senhor presidente por favor passo a palavra do meu deputado queria também Suez me permitir deputado federal Alvo Alvo Marcelo Alvo me conseguiu vai conseguir uma verba de 300 mil reais para construir um polo esportivo em água limpa quero que o senhor consta o senhor também está permitido e agradecer e pedir desculpa ao deputado Marcelo Aro por não ter incluído essa contribuição dele para o município de Nova Lima pediria aos vereadores para policiar isso aí porque fazer pedido e depois não vir a verba isso é de costume vigiar de perto porque promessa de política é meio complicado tem acontecido eles fazem a solicitação e por muitas vezes não vem a de João Vítor sempre vem pela ordem presidente pela ordem eu quero ressaltar que o que eu citei do Marcelo Alvo Antônio aqui já foram recebidos inclusive ontem foi assinado o termo eu tive com o vereador Boi Montes Claros para assinar o recebimento desse caminhão e do ônibus então isso já está em posse do município de Nova Lima e queria ressaltar aproveitando a oportunidade que lá eu estava com outros vereadores e prefeitos de outras cidades que o prefeito Vitor Penido também tem recebido esse ano verba de emenda parlamentar dele de 2014 destinada para o hospital vai ser para os hospitais e outras entidades não só de Nova Lima do trabalho que ele fez brilhante trabalho que ele fez enquanto deputado federal ainda eu solicitei uma verba para o futebol amador 120 mil até o presente momento ela não veio era para ter vindo em dezembro novembro de dezembro então não vamos entusiasmar não que o governo está quebrado não entusiasmar muito não o governo infelizmente retirou as verbas de todos os municípios cerca de 4 bilhões as verbas que foi Nova Lima tinha 11 milhões destinado a a obras no ministério público inclusive lá no Poço Médicos Cristais foi liberado 3 milhões o governo abocanhou isso é um absurdo o governo tem direito por lei 70% ele pegou 100% que governo é esse isso é só para orientar para quem não sabe sou presidente questão de ordem a palavra o vereador Flávio de Almeida primeiro o vereador tem razão tem que homenagear mesmo está mandando está mandando verba eu acho que tem que mandar é muito mesmo é pouca não porque ano que vem no embalo da carruagem o povo vai renovar bem se Deus quiser vai fazer renovação completa e então eu acho que o quesito verba tem que mandar todos os dias mandar em todas as emendas mesmo aplicar mesmo porque quando abre a urna do nosso município os votos são divididos mesmo então eu acho que todos deveriam estar mandando alguma coisinha todos de todos os partidos do vereador Flávio todos deveriam estar fazendo isso mas eu se Deus quiser eu vou estar todos os dias em cada emenda lembrando o povo dos anos que não mandaram dos anos que esqueceram de todos os anos que esqueceram eu vou estar lembrando de cada cachorrada que eles fizeram no decorrer do tempo de cada de cada mentira proferida cada voto contra o cidadão brasileiro nós vamos estar juntos a previdência agora nós vamos estar juntos divulgando também então eu acho que tem que mandar é muito dinheiro mesmo que eles vão precisar obrigado escrito no grande expediente não foi votado o requerimento? foi votado? foi votado 10 votos então eu pela ordem presidente eu só quero acusar o recebimento que vossa excelência me encaminhou pela manhã dos alguns ofícios que eu pedi para casa relação dos cargos os editais de licitação então eu só quero fazer em público esse acusar esse recebimento e fazer uma sugestão para vossa excelência que eu estou vendo aqui vários editais de licitações em aberto que esses editais sejam colocados no site em acordo com a lei da transparência para que a população nova alemã também possa acompanhar esses processos licitatórios que estão em andamento na casa não é um requerimento é só uma sugestão o senhor pode verificar aí que tem a foto de todas as licitações está no quadro para verificar então eu quero dizer que às vezes o vereador aqui fica procurando chifre na cabeça de cavalo eu sou uma pessoa correta não vou negar documentos para ninguém como eu nunca neguei então o vereador na hora de criticar tem que dar um tempo esperar um pouco para a gente não fazer coisa errada então foi dito aqui sobre a solicitação de vereadores da da divisória vários vereadores pediram divisória para o gabinete aqui tudo é licitado tudo é carta convite eu eu nisso aí eu sou exigente e pode solicitar qualquer tipo de documento não não vai ter problema é o vereador Alves está inscrito nos grandes pedidos presidente você muito rápido menos de cinco minutos só para anunciar para a população nova limense para os meus amigos aqui da casa que hoje às 17 horas eu vou lançar o aplicativo de celular que foi um compromisso assumido em campanha com a população e ele ficou pronto ele já pode ser baixado aí eu sempre me fojo aqui iOS e Android ou seja telefone iPhone e Android ele já pode ser baixado gratuitamente nas lojas dos celulares o nome dele o nome dele é fala nova lima e o nome já diz o porquê eu quero ouvir as pessoas então eu quero que as pessoas eu quero que a sociedade fale e quais são as quatro principais funções desse aplicativo hoje às 17 horas eu vou fazer aqui no plenário da casa o lançamento do aplicativo e vou mostrar passo a passo para as pessoas que tiveram interesse de vir participar mas só de superficialmente para não tomar tanto tempo eu vou falar aqui para vocês quais são as quatro principais funções do aplicativo a primeira delas está aqui o nome mandato eu estou prestando conta mensalmente das minhas atividades como vereador toda verba indenizatória verba de gabinete que eu gasto com o que eu gasto está lá já publicado inclusive são arquivos que vocês podem baixar e guardar para os próximos quatro anos mensalmente eles estarão lá os projetos de lei de minha autoria apresentados aqui na casa todos os cidadãos poderão também ver uma outra função é o gabinete itinerante que a gente criou nesse mandato já fizemos três em Santa Rita Chácara Bom Retiro e Honório Bicalho então as pessoas vão poder ver uma prestação de contas desse gabinete itinerante o que aconteceu lá e a agenda do próximo gabinete e para mim eu acho que também as duas principais as duas outras funções que são principais está aqui fale com o Álvaro tem todos os meus contatos as pessoas podem ver inclusive minhas redes sociais meu telefone meu gabinete endereço tudo e aqui uma opção da pessoa abrir um chamado ou seja tem um buraco na rua da casa dela um esgoto estourado o mato está alto qualquer denúncia crítica ou reclamação que a pessoa quiser fazer para se não quiser vir aqui na câmara ou enfim para encurtar o caminho ela pode lançar essa essa sugestão essa abrir esse chamado tirar uma foto ou gravar um vídeo o GPS vai localizar onde essa pessoa está esse chamado vai chegar para mim eu vou correr atrás da solução junto à prefeitura e por fim uma outra função é a participação popular a gente vai lançar de tempos em tempos enquetes como por exemplo o que você acha da votação se aberta ou secreta aqui na câmara as pessoas vão poder opinar e todos os projetos de lei que estão em pauta aqui na casa de todos os vereadores já estão lá para consulta popular as pessoas vão poder baixar um PDF um arquivo digitalizado de todos os projetos de lei de todos os vereadores que estão em pauta analisar esse projeto e a pessoa ainda tem a opção de votar se é a favor ou contra a aprovação desse projeto baseado nas opiniões da maioria das pessoas dessa cidade eu vou votar aqui na câmara então pessoal essa o nome lembrando fala nova lima nós eu quero aqui agradecer minha equipe durante quatro meses a gente ficou desenvolvendo essa ferramenta esse aplicativo para tentar aproximar as pessoas daqui das principais decisões da casa e dar empoderamento para que todas possam opinar e participativamente exercer o papel de cidadão convido a todos para hoje aqui as 17 horas participarem do lançamento e naturalmente eu vou estar aqui à disposição para tirar qualquer dúvida e ensinar a todo mundo como usar o aplicativo encerramento agradecer o apresentador e sua proteção de Deus declaro encerrados os trabalhos bom dia Música Música Música